Sá, cadê do povo? Sá, cadê do povo? Já cheguei, não demorei Pra montar em um novo pão Nessa vida, não duvida Não mora escondida A uéna, igual manzade O que ficou até o infinito Cadê do povo tá vibrando? Cadê do povo tá? O telefone Pergunta da vida tá vibrando A gente não aguenta a fatura Na uéna, igual manzade A sua praia que foi me dá Eu agora já tô cantando Vai lançar, vai bater Essa feste já vai lançar Vaicellam, vai bater Vai bater Veloura Veloura Veloida Veloppa Velo�방le Velo CDU Papai, papai, a Maria é melhor, melhor Não tô só pulava, não tô só pulava A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL